O motoboy do Alexandre recebeu duas multas por andar sem o capacete na mesma hora e no mesmo lugar, Riviera da Barra, em Vila Velha. A decisão de tirar o capacete só aconteceu porque o local, Riviera da Barra, já é conhecido como perigoso. E quem anda por esse bairro sabe que existe uma lei imposta pelos traficantes. Isso é conhecido de todos os motoboys que entrando nesses bairros, como Riviera da Praia, como Aparecida e tem outros, ele já foi me relatado, que Alexandre, a gente não pode entrar lá com o capacete. A gente coloca na testa, entra para ser visto e depois a gente segue, faz a entrega, coisa e tal. Nesse mesmo bairro, em Riviera da Barra, uma jovem perdeu a vida porque as ordens não foram seguidas. Assim como os traficantes mandam levantar o capacete, quem entra de carro precisa abaixar o vidro, desligar o farol e acender a luz interna. Thaís Oliveira Rodrigues, de 22 anos, levou um tiro nas costas porque o carro em que ela estava não acendeu a luz interna. Os traficantes atiram, pois acreditam que aqueles que não se identificam podem ser traficantes rivais. A avó dela, que também estava no veículo, ainda levou um tiro de raspão. Esse crime aconteceu no último domingo, dia 19, e ganhou repercussão na mídia. Portanto, o motoboy do Alexandre, que passou pelo local depois do ocorrido, teve que tomar uma decisão. E falando de direito, as circunstâncias podem anular as duas multas recebidas. Se ficar comprovado que o local onde o motociclista transitava, há uma ordem imposta para que ande sem capacete, ou com os vidros abaixados, mas no caso dos motociclistas sem capacete, e até sobre risco de vida ele tem que andar dessa maneira, a gente pode concluir que ele se encontra diante de um estado de necessidade. O estado de necessidade é um instituto do direito penal que afasta a prática de crimes, mas o estado de necessidade, que no caso é ter que andar sem o capacete, ele também afasta a penalidade administrativa que é a multa. E nós temos decisões da justiça reconhecendo o estado de necessidade em algumas situações, afastando a aplicação da penalidade. As ordens são expressas em tintas nas paredes, geralmente na entrada dos bairros. A polícia ontem acompanhou trabalhadores da prefeitura em uma limpeza na região da Grande Terra Vermelha. Pichações com as leis do crime foram apagadas. Mas para Alexandre, apagar a mensagem no muro não muda o fato do tráfico ter poder e ditar as regras no local. A regra que está escrita, ela continua vigorando, independente se tampar ou não. E ele teve que fazer e vai ter porque é uma roleta russa, é uma escolha que ele tem que fazer, onde ele bota a vida dele em risco de ser assassinado no meio da rua por estar com capacete. E agora nós estamos sabendo que aquele barro é fiscalizado por câmeras e aí ele levou a multa. Então é uma escolha. A escolha é não mais atender os clientes desses bairros, infelizmente. A escolha é não mais atender os clientes desses bairros, infelizmente.